Não esqueça, Globo Esporte mais cedo hoje, às 11h40. Já tô te esperando. Até já! Olá, bom dia, agora 11h22. Na edição de hoje do JL1, o ex-prefeito de Belém, do senhor Mar Costa, e mais três pessoas ligadas a ele, são presos numa operação que investiga fraudes em licitações e desvio de dinheiro público, que ultrapassa 400 milhões de reais. Segundo as investigações, o senhor Mar Costa era quem comandava a organização criminosa. Ele já está aqui na sede da Polícia Federal e deve prestar esclarecimentos logo mais. Câmara de Tucruí aprova o afastamento do prefeito Arthur Brito e abertura de CPI para investigar irregularidades na gestão municipal. E as dicas culturais para o seu fim de semana. Agora no JL1. O ex-senador pelo Pará e ex-prefeito de Belém, do senhor Mar Costa, está preso na sede da Polícia Federal em Belém por suspeita de fraudes durante a gestão dele. A operação cumpriu outros mandados de prisão, busca e apreensão e condução coercitiva. A repórter Tainá Ayres tem mais informações ao vivo. Bom dia, Tainá. Olá, Priscila. Bom dia. Pelo menos 60 agentes da Polícia Federal participaram dessa operação aqui em Belém, Ananindeu, a Belo Horizonte, Brasília e São Paulo. Ao todo foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, três conduções coercitivas e quatro de prisão temporária. Do senhor Mar Costa, a mulher, a cunhada e o assessor dele, Délcio de Oliveira, foram presos em um condomínio de luxo localizado em Ananindeu, na região metropolitana de Belém. A Polícia Federal encontrou nessa casa, em um apartamento que ele mantém em São Paulo, mais de 200 mil reais, tanto em moeda nacional quanto em moeda estrangeira. Do senhor Mar Costa chegou aqui à sede da Polícia Federal bastante abatido e em uma cadeira de rodas elétrica. Segundo as investigações, a suspeita é que do senhor Mar Costa comandava um esquema criminoso aí de fraudes em licitações. E as empresas beneficiadas nessas licitações tinham como sócios pessoas ligadas a ele. Essa operação é da Polícia Federal, Controladoria Geral da União, Receita Federal e também do Ministério Público Federal.